Esse é o programa Minutos Quali Vida e nós vamos falar agora sobre tratamentos em psiquiatria. E para a gente entender um pouco mais sobre os tipos de tratamento em psiquiatria, nós convidamos a doutora Emanuele Garmes Pires, que é psiquiatra, chefe do pronto-socorro de psiquiatria do Hospital do Servidor Público do Estado. Obrigado, Emanuele, por estar aqui com a gente. Bom, basicamente, tratamento em psiquiatria, vamos falar sobre psicoterapia e medicamentos, né? Vamos entender um pouco mais sobre terapia, psicoterapia. A ideia da psicoterapia é de um tratamento pela palavra. Então, a ideia é que o paciente venha até um consultório, que pode ser de um psicólogo ou de um psiquiatra que faça psicoterapia, e converse e conte dos seus problemas, das suas dificuldades, quais são os pontos de estresse e dificuldades e como pode desenvolver estratégias para lidar com esses problemas. Por que é importante eu falar dos meus problemas? Porque o próprio paciente se surpreende muito com o conteúdo do seu discurso. Esse discurso vai gerar uma série de repetições. O paciente vai se perceber fazendo coisas de maneira muito repetitiva, que ele gostaria de transformar e não consegue. E qual que é a diferença entre eu ir num terapeuta e eu conversar com um amigo sobre os meus problemas? É a técnica. Então, uma coisa é uma escuta técnica, que tem uma direção de tratamento, e outra coisa é um desabafo com um amigo. Ambas são proveitosas, mas acho que o treino técnico faz toda a diferença para conseguir conduzir um tratamento. O terapeuta tem uma técnica que vai te conduzir ao maior autoconhecimento, vamos dizer assim? Sim, vai gerar autoconhecimento e principalmente vai permitir que o paciente identifique quais são os seus pontos de dificuldade, de transformação. Uma pessoa quer mudar, mudar hábito é difícil, mudar comportamento é muito difícil. Aliás, mudar assusta muitas pessoas, né? Então, elas sofrem, mas têm até medo de procurar um tratamento psicológico ou psiquiátrico, porque têm medo de mudar. E eu posso, como você falou, tanto um psiquiatra como um psicólogo podem, eu posso fazer terapia com ambos, né? Pode, sim. Agora, o remédio é um campo específico do psiquiatra, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o medicamento. Muita gente tem medo de tomar medicamento, tarja preta? Como que é isso, doutora? Há muito estigma em torno da psiquiatria ainda, né? A psiquiatria é um ramo da medicina e para a gente prescrever um medicamento, a gente faz um diagnóstico de doença. Então, a gente só vai indicar medicação se a gente considera que há uma doença psiquiátrica que necessita de tratamento medicamentoso, né? Dentro dos medicamentos, há os famosos tarja pretas, que são principalmente os medicamentos benzodiazepínicos, que são os calmantes muito utilizados ainda. Aliás, os maiores prescritores de calmantes não são psiquiatras, são médicos de outros ramos da medicina que se deparam com sintomas de ansiedade. Ah, certo. Então, por conta desses remédios tarja preta, há muito preconceito. E há um medo de ficar viciado. Isso acontece? Ficar viciado no remédio? Sim, pode acontecer com esses medicamentos que eu citei, que são os calmantes. Por isso que o tratamento precisa ter começo, meio e fim, né? Então, muitas vezes esses medicamentos benzodiazepínicos são úteis no início do tratamento da ansiedade, porém, eles têm um objetivo. Então, depois que o paciente melhora, principalmente o uso do antidepressivo, já fez o seu efeito, que leva alguns dias, até cerca de três a quatro semanas para o paciente experimentar uma melhora, o benzodiazepínico tem o seu papel. Certo. Então, o ideal é conversar com o psiquiatra para ir diminuindo essa medicação, né? É uma conversa, na verdade, que você vai ter, falar que já está melhor. Como que é isso? Exatamente. Então, quando o paciente melhorou, a gente pode retirar a medicação. Isso é feito de forma gradual e com observação, né? Uma grande confusão é entre os benzodiazepínicos e os antidepressivos. O antidepressivo não causa dependência. Certo. Mas a retirada também acontece de forma gradual, porque a gente vai observar na retirada se o paciente teve recaída dos sintomas. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você. A gente elucidou um pouquinho mais sobre essa junção de terapia e medicamento, quando um, quando outro. Mas o mais importante, eu acho que é conversar com o médico, né? E perceber também a necessidade do paciente, você se expressar, dizer que não está querendo mais tomar remédio. Ou mesmo se for preciso tomar por um tempo prolongado, entender que tem doenças que são crônicas, como é a hipertensão arterial, e que o tratamento é para o benefício, não para o malefício. Ah, ótimo. Então, muito obrigada. Obrigada a você. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida. E obrigado a você.